Aonde você quer chegar Eu não posso me permitir, não vou me perdoar Afinal, afinal te esperei tantos anos Meu corpo tá arrepiado, a meia hora eu tô chorando Eu vejo o vulto dos seus passos, acho que tô delirando Tô sentindo que você tá perto de mim Meu corpo tá arrepiado, a meia hora eu tô chorando Eu vejo o vulto dos seus passos, acho que tô delirando Tô sentindo que você tá perto de mim Eu vou ver Aonde você quer chegar, se eu tô bem aqui? Aonde você não está, não preciso ir E quando eu não te encontrar E quando eu não te encontrar Eu vou te sentir Eu tô com medo de sair e você voltar Eu não posso me permitir, não vou me perdoar Afinal, afinal te esperei tantos anos Meu corpo tá arrepiado, a meia hora eu tô chorando Eu vejo o vulto dos seus passos, acho que tô delirando Tô sentindo que você tá perto de mim Meu corpo tá arrepiado, a meia hora eu tô chorando Eu vejo o vulto dos seus passos, acho que tô delirando Tô sentindo que você tá perto de mim Meu corpo tá arrepiado, a meia hora eu tô chorando Eu vejo o vulto dos seus passos, acho que tô delirando Tô sentindo que você tá perto de mim Meu corpo tá arrepiado, a meia hora eu tô chorando Eu vejo o vulto dos seus passos, acho que tô delirando Tô sentindo que você tá perto de mim Eu voltei, eu voltei 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 Eu voltei